O transporte coletivo de Campo Grande tem uma das tarifas mais caras do Brasil por alguns motivos. O primeiro é o chamado IPK, Índice de Passageiros por Quilômetro, que é de apenas 1,8, um dos mais baixos do país. Você acaba transportando poucos passageiros, você roda muito, tá? Você roda uma quilometragem muito grande para atender essa demanda, mas você transporta muito poucos passageiros por quilômetro. Outro motivo apontado é o alto custo das exigências legais sobre o sistema, como as gratuidades e a integração das linhas, que também são contadas como gratuidades. As pessoas comparam, ah, mas no Rio de Janeiro a tarifa é R$ 3,00, São Paulo é R$ 3,00, mas lá eles não têm integração como nós temos. Então muitas dessas cidades, eles pagam para fazer um deslocamento, às vezes uma ou duas ou três passagens para o mesmo deslocamento. Não é o caso aqui. O nosso passageiro paga uma tarifa só quando faz seu deslocamento de ponta a ponta na cidade. Já as gratuidades para estudantes, deficientes físicos, idosos e outros grupos, que ao todo são 14 modalidades diferentes, têm duas interpretações. A primeira é de que elas são responsáveis por 28% do custo da passagem e, por isso, são um vilão do reajuste. A outra é de que a conquista social precisa ter um custeio diferente do que é aplicado hoje em Campo Grande, onde a despesa é rateada entre os usuários que pagam a passagem. No ano passado, a Câmara de Vereadores de Campo Grande aprovou um projeto autorizativo para a criação do Fundo Municipal de Transporte, que deveria custear gradativamente as gratuidades do transporte coletivo da capital. Acontece que esse tema já é discutido desde 1987 e até agora o fundo ainda não foi implantado. Nós temos um fundo de gratuidade que foi criado há um ano atrás, aproximadamente, e que ele é um fundo que ele visa tirar da carga do passageiro pagante as gratuidades municipais, como é o caso do passe do estudante e algumas outras gratuidades. É extremamente que esse fundo receba recursos. Não foi prevista a origem do recurso no fundo. Eduardo Romero é o autor do projeto aprovado e considera que a medida não foi implementada por falta de vontade política. É uma competência exclusiva do município. É o executivo que precisa dizer como vai funcionar esse fundo, de onde vão vir os recursos para manter esse fundo e como vai ser utilizado o recurso do fundo para subsidiar as gratuidades. O vereador ainda considera que a gratuidade deve ser valorizada como uma conquista da sociedade e, por isso, precisa ganhar espaço na previsão orçamentária do município. Ao garantir ao estudante o passe totalmente de graça, nós estamos garantindo que as nossas crianças possam ir e vir à escola e possam, pelo menos, ter uma formação básica do Fundamental 1 e do Fundamental 2. Eu entendo que precisa-se rever alguns critérios da gratuidade, mas aí colocar a despesa da gratuidade como a principal responsável pelo aumento, eu considero um pouco leviano e um pouco desnecessário. Mas ainda há outros itens previstos no contrato de concessão do transporte coletivo da capital que ainda precisam ser cumpridos pelas empresas para garantir a qualidade do serviço, como é o georreferenciamento, previsto para começar a funcionar em outubro deste ano, mas que não foi implantado. O que nós verificamos? Que nós íamos, esses sistemas ficariam incompatíveis, tá? Porque a prefeitura ia implantar um sistema, as empresas de ônibus, outro sistema. Nós íamos desperdiçar o recurso, para falar a verdade, e resolvemos, então, fazer uma análise técnica, estão fazendo uma análise técnica para não perder já o que foi feito, para conciliar com esse da prefeitura. E aí